Música Nós elaboramos essa homenagem para a equipe de enfermagem como um todo, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, para agradecer a equipe, todo o seu empenho, todo o seu amor pela profissão, e todo o seu carinho que tem com todos os pacientes do hospital e da comunidade. Música A gente escolhe essa profissão, a enfermagem, eu como enfermeira e os técnicos de enfermagem, todo o corpo, a gente se dedica a isso, ao amor, à empatia e o prazer de estar trabalhando, estar fazendo o que você gosta de fazer e colocar carinho em tudo que se faz. Isso é, e reconhecimento é a melhor parte de tudo, né, porque você sabe o que você faz e vê que o paciente está melhorando e que todos fazerem as coisas com carinho, com amor, com dedicação, que é para isso que a gente está. Música 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 Música